Aos poucos elas foram chegando na Praça Pedro Sanches e se preparando para a caminhada. O clima agradável contribuiu com a ação. Do outro lado! Bastante gente participando, estamos muito felizes. Estou muito feliz. Todas nós, está muito bonita, vai estar muito bom, se Deus quiser. É muito bom a gente participar da caminhada, pela saúde, para tudo. A primeira caminhada em prol da saúde da mulher atraiu diversos participantes que lutam pela causa. Este senhor de 90 anos de idade não hesitou em participar. Estou disposto a fazer a caminhada. Qualquer parte que eu participe, eu gosto. Eu gosto muito de alegria. O que serve para mim, serve para todos, né? Dos mais velhos, dos mais novos. Deve passeada. É uma coisa maravilhosa. E todo mundo adora. É amizade, né? O principal objetivo da caminhada foi chamar a atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Além de incentivar as pessoas a praticarem exercício físico. Hoje é um dia mesmo para destacar. Eu acho que o município se mobilizou, diversos serviços de saúde, grupos de mulheres, para estar aqui hoje, para a gente mostrar para a cidade, dar visibilidade. Mas é um processo permanente, é cotidiano dos profissionais de saúde. A organização solicitou que os participantes comparecessem com trajes cor-de-rosa e receberam parcerias. Nós conseguimos aqui alguns parceiros, né? Para estar nos ajudando, assistente social. A gente conseguiu água, frutas, tudo disponível para os participantes. A prefeitura cedeu um ônibus para estar trazendo as mulheres, tanto da Zona Sul como da Zona Leste, para estar participando aqui com a gente. As Poços Caldenses, animadas e vestidas a caráter, coloriram a cidade na manhã de domingo e deram um bom exemplo de saúde e disposição. É importante para que o pessoal conscientize que a importância do exame de prevenção de câncer de mama, né? Isso que é importante. Estou gostando muito porque é bom para a saúde, né? Eu sou diabética, sou hipertensa e melhorou bastante. Então, primeiro digo, estou participando, mas estou adorando. A gente que trabalha já na área da saúde, é muito importante a gente apoiar essa causa e estar vindo participar. Durante o trajeto, era possível observar homens e crianças apoiando a causa. O convite foi feito por ela, mas estamos aí, isso é ótimo. É bom nesse momento dar um apoio, estar junto. E aí E aí Tchau, tchau.